Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, boa noite. Hoje o programa TPM, Luciano Sensini e eu trouxemos aqui para você, meu amigo e minha amiga, o doutor Eduardo Luiz Bin, gastrocirurgião, e nós vamos falar sobre gastrite, que acho que nessa loucura de vida todo mundo tem, não é mesmo, Eduardo? Sim, evidentemente por conta das atribulações do dia a dia, hoje em dia a maioria das pessoas contraem esse tipo de sintomas, que é azia, queimação, por conta de uma má alimentação e o estresse do dia a dia. Faz com que as pessoas tenham um processo inflamatório na mucosa gástrica e com isso tenham os sintomas de azia, queimação, muitas vezes acompanhados também de refluxo e faz com que o paciente muitas vezes procure o gastro para uma consulta. Olha, mas quais são os tipos de gastrite, doutor, que existem? É, o fato de ter gastrite não significa que ele tenha tipo de gastrite. A gastrite geralmente ela é igual para todo mundo, ela é igual, a fisiologia dela é igual e normalmente a causa da gastrite é que é diferente. Muitas vezes tem uma gastrite medicamentosa, uma gastrite alcalina, uma gastrite por conta de um erro alimentar, ela pode ser muitas vezes evidenciada em fumantes, quem toma muito café. Mas eu fumo quatro massas de boa, não tem ainda por enquanto. Eu também sou estressada e não tenho gastrite. Então, você vê como nós somos privilegiados, gente? Então, tem os sintomas, tem a gastrite que é assintomática. Ah, é? Muitas vezes a pessoa tem uma dispepsia que vem a ser uma dificuldade de gestão. Agora uma dúvida, a criança pode ter gastrite? Pode, hoje em dia, principalmente pela cobrança dos pais em cima das crianças, em questão de um erro alimentar por conta dos avós que geralmente gostam de fazer coisas erradas. Vai dividir a culpa agora com o pai e a mãe, tá vendo? Agora não só mais os pais são culpados. Não, e muitas vezes as crianças, pela cobrança também em matéria de estudo, hoje em dia está se desenvolvendo muitas patologias gástricas em cima de estresse, principalmente no vestibulando. Da cobrança, que é a prova, e isso faz com que eles desencadeiem tanto a gastrite como até a úlcera. Peraí, deixa eu só perguntar, peraí, calma. Hoje eu estou fazendo tudo, peraí, dá licença. E ele sente dor? Essa criança pode sentir dor, reclamar? Mãe, estou com uma dor aqui, no estômago, tá? Justamente. Logicamente, essas crianças procuram a mãe, o pai ou as avós, levam no pediatra. E o pediatra, muitas vezes ele acaba diagnosticando, porque ele tenta o tratamento conservador e muitas vezes não consegue esse tratamento. E aí, então, ele indica, muitas vezes, um gastro para poder dar uma orientada. Normalmente, a gente evita de fazer o diagnóstico através de exames, mas em alguns casos, você é obrigado até a fazer determinados tipos de exames, como uma endoscopia ou até mesmo o RAI-X. Bom, gente, agora, Eduardo, você não vai me escapar no segundo bloco. Está ouvindo, Lulu? Estou. O segundo é mil. Tudo bem. Mas agora eu vou dar um recadinho da nossa patrocinadora. Dê uma olhada aí sobre esses cremes maravilhosos vivendo no Brasil. Quer ficar linda para esse verão, livre da celulite, daquele culote que te incomoda? Então, você vai fazer um tratamento prático aí na sua casa, mas com resultados comprovados. É o kit anti-celulite da linha Vivenda do Brasil, que possui três produtos. Esfoliante de Kiwi, o creme Cell Trat e o Lipo Trat. Olha só, com esse kit, você pode obter um resultado melhorando o seu quadro de celulite em até 83%. Você vai ligar ou entrar no site da Vivenda do Brasil para adquirir esse kit e ficar com aquela pele linda que você tanto desejou, tá certo? Resultado comprovado. Vocês viram só? Para vocês adquirirem esse produto maravilhoso, acesse o site vivendodobrasil.com.br ou se não, gente, qualquer unidade da fisioforma. Você sabe que fisioforma é o que tem de coisas melhores para nós, carros mais bonitos, não é verdade? Agora nós vamos nos nossos comerciais e voltamos já já, não sai daí não, que o segundo bloco é meu. Você vai comprar um carro, então, antes de sair de casa? Pesquise no Clicou Vendeu, o maior classificado do interior. O acesso é gratuito e você tem mais de 10 mil anúncios para escolher. Hoje o Clicou Vendeu tem 1 milhão de páginas visitadas por mês e gera 100 propostas de compras por dia. Você vai encontrar o carro desejado pelo melhor preço e condições que o mercado lhe oferece. Por isso, não fecha o negócio. Antes de visitar, clicouvendeu.com.br Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram o salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. O verão vai chegar. E você? Está de bem com o seu corpo? Saiba que a Fisoform oferece a você excelentes tratamentos, como gordura localizada, onde você perde centímetros já na primeira sessão e depilação progressiva definitiva, para ficar livre dos pelos. Eu sempre depilei com cera e tal, e eu queria parar. Aí eu vim e fiz para ficar livre mesmo. Venha a Fisoform e seja o centro das atenções. Eu sou Ligara, agendar a sua avaliação e curtir o verão do início ao fim.